Truques. Geralmente quando se escuta isso, logo de cara vem truques de mágica em sua mente. Algo fantástico, com aparições ou até mesmo adivinhações. Mas truques reais realmente existem. Eles são feitos para persuadir as pessoas e fazer algo pré-estabelecido, ou até mesmo mudar a sua opinião. Então conheça 5 truques psicológicos infalíveis para você controlar a mente de qualquer pessoa. Assino com a cabeça. Esse parece até bobo, mas acenar com a cabeça é muito eficaz em influenciar a concordância de alguém. Mas como isso acontece? Algumas pesquisas científicas nas áreas apontam que quando se acena com a cabeça para alguém, em meio de um diálogo, a pessoa se torna mais suscetiva a concordar. Porque quando se faz esse movimento, o ouvinte repete o movimento na maioria das vezes. E fica assim, aumentando as chances da pessoa concordar. Bom, para relacionamentos, essa técnica aí, né? Falso mentiroso. Tem um ditado que diz, a mentira tem perna curta. Certeza que já ouviu muito a sua mãe falar isso. Muitas das vezes é verdade. Mas quando a pessoa mente demais e mal, esse ditado dá uma mudada. Quando uma pessoa mente muito e faz isso mal feito, Quem estiver à sua volta, passa a acreditar em você quando a mentira for mais realista. A tendência de alguém acreditar em você é maior. Quando a pessoa mente muito, ao ponto de ser sempre questionado quando alguém pergunta o que ela está fazendo, por exemplo, qualquer resposta será duvidosa, mesmo que ela seja verdadeira. Como por exemplo, o que você está fazendo? E a pessoa responde, fumando droga. Mesmo que isso seja real, ela não vai acreditar, pois vai encaixar essa resposta nas mentiras mal feitas. Escuta reflexiva. Você já ouviu falar em escuta reflexiva? Essa é uma das mais eficazes maneiras de influenciar alguém. Você demonstra que realmente entende a pessoa, entende como ela se sente e tal. Mas como que eu faço isso? Olha, é bem simples. É só você repetir para a pessoa o que ela acabou de dizer, mas de maneira diferente. Estudos recentes sobre a escuta reflexiva apontam que quanto mais os terapeutas usam essa técnica, com maior facilidade, os pacientes abrem o jogo e contam seus detalhes. É massa, né não? Diz aí. Eu vou usar. Ficar quieto. Em um provérbio oriental diz, o silêncio é ouro. Mas é bem isso mesmo, na verdade. Um autor chamado Dale Carnegie escreveu um livro bem massa sobre isso, chamado How to Win Friends and Influence People, ou em português, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele diz que é muito desnecessário bater de frente com a outra pessoa, dizer que ela está errada e essas coisas. Na verdade, você deve usar uma técnica foda criada por Ray Ransberger e Marshall Friends. Essa técnica consiste em três passos. Primeiro, você deve ouvir calado. Segundo, você tenta entender o ponto de vista da pessoa. E terceiro, você tenta achar algo em comum entre você e aplica o seu ponto de vista. E voa lá! Mesmo sendo totalmente diferente, a pessoa vai te ouvir e tentar te entender também. Você pode tentar corrigir sem discussões. E essa é uma ótima técnica para se usar com a sua namorada, por exemplo. Psicologia reversa. Esse termo é bastante conhecido. Ele aparece em filmes e até em desenhos animados. Esse clássico dos truques psicológicos funciona bem assim. Com simplicidade de aprender, você só vai dizer o contrário que você quer que a pessoa faça. Por exemplo, quando estiver discutindo com alguém, é só dizer para a pessoa. Beleza, você tem razão. Desse jeito, a pessoa tem grandes chances de ficar com a consciência pesada e ceder. Outra maneira é você dizer, pode fazer o que você quiser, só não coma minhas balas. Nisso, a pessoa se torce de vontade de comer. E com isso, você tem o que deseja. E aí, meu amigo, o que achou dessas técnicas psicológicas malucas? Já está pronto para ser o mestre da hipnose? Qual delas você vai testar primeiro com a pessoa que está com você? Mas lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. É brincadeira. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos depois de testar com todos eles, é claro. Acompanhe a gente pelo Facebook e pelo Instagram. Clica no joinha e se inscreva no canal. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!